Olá pessoal do YouTube, tudo bem? Meu nome é Fábio e hoje eu vim trazer mais um unboxing. Eu acredito que esse aqui seja um celular, deve ser o Verni M5, só que ele não foi taxado, não tem aquela nossa maravilhosa etiqueta da Receita Federal. Num outro vídeo eu vou colocar a minha posição do que está acontecendo, por que está acontecendo isso, se é bom ou se é ruim, vocês aguardem aí no canal. Mas vamos para o unboxing do Verni M5. Bom, antes de abrir a embalagem, vamos ver como que a GearBest me mandou. Primeiramente a embalagem, bem podre da GearBest, muito ruim mesmo, sem o menor cuidado. A GearBest, ela pisa na bola nisso, tá? Mas, vamos ver, foi declarado como GIFT, Mobile Phone, no valor de 56 dólares e 6 centavos. Bom, por esse valor, na teoria, ele já deveria ter sido taxado. Mas, devido a todos os problemas, muitos produtos estão passando sem taxa, mesmo estando acima dos 50 dólares. Bom, vamos abrir. Aquele plástico bem, 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 da GearBest, não oferece segurança praticamente alguma ao aparelho. E, aberto. A caixa do Verni. Mais nada dentro. Aqui a caixa do Verni M5. É uma caixa bem minimalista, né? Totalmente branca. Não tem nem dos lados aqui. Verni M5. Do outro lado, mesma coisa, Verni M5. Aqui, na parte de baixo, vão ter algumas informações de e-mail. Mas, já dá pra adiantar que é um octa-core. É o MediaTek 6750. 5.2 de tela, 4GB de RAM, 64GB de armazenamento. Câmera de 13, traseira frontal de 8. Bateria de 3.300 mAh. E GPS, mais GLONASS. Leitor de digital, 4G, Dual SIM. E aqui, voz. Deve ser o sistema da Verni, né? Deve ser o VOS. Deve ser assim que se pronuncia. Que é nada mais do que uma versão dela, com algumas modificações do Android 7. Vamos abrir. Não tem nenhum lacre a caixa, tá? Essa caixa da Verni, ela não é tão espessa quanto outras caixas, como por exemplo, da Ulefone, que eu já fiz unboxing. Do Liago. E até mesmo da Xiaomi, né? O Mi 6. Não é tão espessa, né? Mas, foi a embalagem que a GearBest enviou. Tá aqui o aparelho. Esse aqui é na cor azul. Tá certo. Mais aqui algumas informações de e-mail. Vamos tirar já essa película. Essa aqui é a traseira dele. Pronto. Essa aqui é a traseira dele. O leitor de digital dele fica na parte traseira, né? Aqui na parte da frente, não aparenta ter nada. Não sei se tem algum botão retroiluminado. Vamos ver se ele tem um pouquinho de bateria. Ligou. Vamos deixar ele ligando e vamos continuar vendo o que tem na caixa. Verni. Rota, né? Aqui é o upgrade. Deve ser pra baixar algum aplicativo da Verni. Ou até mesmo manter o aparelho atualizado. Manual. Totalmente em inglês. Tem algumas funções do aparelho, né? Como você... Manusar. Não, não tá totalmente em inglês, não. Tá em inglês e em outras línguas. Acho que aqui tá em alemão, russo. É uma breve introdução do aparelho. Um indicativozinho de garantia, né? Que pra gente aqui no Brasil não vai servir pra nada. Carregador. Parece ser um carregador bem simples. Mas vamos ver se ele tem carregamento rápido. Aqui. Não, não tem carregamento rápido. 5 volts. 1.5 miliampéres. Tá aí. Vamos ver. O que mais que tem aqui? A chavinha. E... Cabinho. Padrão micro USB. Tá aí. Essa é a caixinha do Verni M5. Esse aqui que é um aparelho bem de entrada da marca, né? Mas ele se passa como se fosse um intermediário bem básico. Ele tem um processador octa-core, 4GB de RAM, 64GB de armazenamento. Mas a caixinha da Verni é bem minimalista, bem simples, né? Lembra até um pouco a Xiaomi. Basicamente é cabo, carregador, uns manuaizinhos e a chavinha. Não tem capinha, não tem película. Vamos deixar pra cá. Tá? Tem uma película já pré-aplicada, mas não é uma película de vidro. É uma película normal. Apenas pra uma proteção. A parte traseira dele é toda de metal. Ele tem na cor azul e na cor preta. Aqui em cima, entrada pra fone de ouvido. Aqui um microfone. Provavelmente deve ser de redutor de ruído. Nessa lateral, entradinha pra chip, né? Que é dual chip, no padrão nano. Nesse lado mais nada. Aqui embaixo, mais um microfone, né? Entradinha micro USB. Saída do alto-falante. Deste lado, botão de ligar. Volume mais, volume menos. E atrás a câmera. Flash e sensor. A câmera tem uma leve saltadinha. Um pouquinho saltada do aparelho. Pouca coisa. O que deve atrapalhar se você deixar o aparelho assim. Principalmente porque ele não tem nenhuma capinha. Não acompanha nenhuma capinha com ele. Mas vamos dar uma olhada aqui no aparelho. Colocar em português. Do Brasil. Beleza. Ignorar. Começar um novo. Vou testar uma coisa já. Porque aqui na minha residência eu tenho duas redes Wi-Fi. Como eu já comentei em outros vídeos. A 2.4G e a 5G. Vamos ver se ele acha as duas. O Dengoso é a minha rede 2.4G. Ele não achou a rede 5G. Vamos colocar a senha. Está aqui. Coloquei a senha. Ele vai fazer algumas verificações. Padrão do Android. Vou fazer um corte nesse vídeo para não ficar tão longo. Ele fez algumas atualizações. Eu cortei um pouquinho porque é atualização do próprio Android. sem muito o que falar sobre isso. É padrão do Android. Não tem muito o que fazer. Aqui para adicionar a sua conta. Eu vou ignorar por enquanto. Vou ignorar também. Serviço da Google. Próximo. Mais um pouquinho. Adicionar impressão digital. Vamos ver se o leitor dele é bom. Vou localizar o sensor e vamos lá. Sempre legal você cadastrar o dedo em várias posições. Beleza. Leu. Assim você evita ter problemas. Chegar em uma posição diferente. Cadastre em várias que é melhor. E essa aqui é a telinha do Verny M5. Muita coisa eu pulei porque é padrão do Android. Não tem muita novidade. Vamos ver o que tem de aplicativo nele aqui. Olha. Não parece ser uma versão do Android cheia de aplicativos. Está bem padrão. Está bem limpa. Vamos aplicar essa versão. Vamos ver aqui. Sobre o Android. Olha lá. Versão VOS. 1.0. Versão do Android 7.0. Nível do patch de segurança 5 de novembro de 2017. Beleza. Versão do hardware T1. Diferente. Vamos ver se tem alguma atualização. Opa. Tem uma atualização já aqui. Já tem uma atualização já da Verny. De 8 de novembro de 2017. De 8 de novembro de 2017. Vou fechar baixando. Vamos ver a câmera dele. Vamos ver se a câmera dele dá um zoom legal. Se tem autofoco. Não parece ter um autofoco assim dos mais rápidos. Demora um pouquinho. É. Mas está aí. Não é uma câmera ruim não. Parece ser uma câmera boa. Não está desfocando. Aqui onde eu estou não é um ambiente muito claro. Então. Geralmente as fotos saem um pouco mais granuladas. Mas a foto saiu muito boa sim. Vou fazer mais um. Um carregador aqui. É ó. Aí ó. Não é uma câmera ruim não. É uma câmera bem legal. Já terminou de baixar. Instalar mais tarde. Bom. Gostei. Vamos ver a frontal. Está aqui a frontal. Vou ter uma foto. É. É uma câmera mediana frontal. É um primeiro teste. Legal. Não é uma câmera ruim não. Não demora para bater. Interessante a câmera. Vou testar mais. Esse aparelho. Para quem não sabe. Ele. Compete ali diretamente. Com o Liago T5. O Xiaomi. Redmi 4. O X. Não o Note. Mas o 4X. Até mesmo. O Redmi 5A. A versão mais básica. Aquela. Bem mais capadinha. Esse celular aqui. Está competindo. Ele está na faixa de preço. De 375 a 400 reais. Aparenta ser um ótimo custo-benefício. Vamos ver aqui a digital dele. Ó. Não é extremamente rápido. Mas parece ser bem competente. Encostei o dedo. Ó. Parece ser um leitor muito bom. Esse daqui. Ó. Não aparenta ser ruim não. Interessante. Interessante mesmo. Legal que já teve uma atualização. E é isso aí pessoal. Vou ficando por aqui. Esse foi o unboxing. Do Verne M5. Um celular que aparenta ser de ótimo custo-benefício. Está em uma faixa de preço bem interessante. E principalmente nesse momento que a gente está passando agora. Que eu. Num próximo vídeo. Eu vou comentar com vocês. Porque. Eu recebi ele sem taxa. Então. É um celular de. Na média. 400 reais. Né. Que tem boas configurações. Tem uma boa câmera. Aparenta ter uma boa bateria. Uma bateria de 3.300 mAh. Então. Promete ser um ótimo custo-benefício. Da Verne. É uma marca que eu nunca tinha trazido para o canal. Não conhecia. Estou testando agora. E espero ter ótimos resultados com ele. Pessoal. Mais uma vez. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau. E até a próxima.